Ô Cris, sobre esse projeto bacana seu, que é levar a saúde, esse programa de saúde nas creches aqui em Cabo do Rio Claro. Pois é, Wilson. Esse projeto, a gente vem pensando nele há bastante tempo, porque a gente já está dando a educação, dando a saúde para a criança, então ela vai crescer muito melhor. E aí, o que acontece? Muitos casos, as crianças vão para a creche, talvez estão sentindo uma dor, talvez tenham um problema pior, que pode ser sanado agora. Um dente, por exemplo, a mãe não tem condições de levar o filho no dentista, então lá na creche o dentista vai olhar, vai ver o que precisa na boca daquela criança para ser atendido antes de acontecer coisa pior. O que você pensa? Fazer um implante de dente hoje, o tanto que é caro. Então é mais ou menos assim. Eu acho que é um projeto muito bom para a sociedade. Outro projeto importante também que foi votado aqui é a questão da desapropriação de uma casa, uma área, para a construção de uma saída de enforrado no acampamento Geraldo Matias Costa. É um pedido da população há muito tempo que a água passa por cima na do Zé Ronaldo de Carvalho e sai desaguando ali e destruindo um monte de coisa que acontece ali no acampamento. Então, você imagina, as casas estão dando muita enchente, acontecendo muita coisa. Com a desapropriação desse terreno, dessa casa, a manilha vai poder pegar essa água toda e escoar para baixo no outro terreno que a prefeitura tem. E aí o que acontece? Todo mundo vai ficar feliz, não vai ter mais enxurrada e não vai ter mais anarquia dentro da casa de ninguém. Eu acho que é um projetar, você sei também. Obrigado.